A CIDADE NO BRASIL 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 PODEROS A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu te ouço para sempre, te amarei Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis Ele é o Pai de amor, poderoso Deus É o Emmanuel, Ele é o grande eu sou Ele é o Cordeiro que me salvou Ele vivo está, Ele ressurgiu Sempre reinará, para sempre existiu Ele é o Alfa, o homem ao início e o fim Salvador investiu, Deus amigo pra mim Trincipi da paz, só por Ele eu viverei 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 Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não podes ilustrar Venha em meu favor E cumpra em mim que eu terei O Deus do impossível não desistiu de mim Sua graça me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Deus do impossível não desistiu de mim Sua graça me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível 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 Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja prosseguir Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não podes ilustrar Venha em meu favor E compra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua besta me sustenta e me faz regranecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua besta me sustenta e me faz regranecer O Deus do impossível O Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Jesus 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 Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que serias de mim Deus me amou tanto E entregou o seu filho Para morrer em meu lugar Deus me ama Deus me ama E o seu amor É tão grande Incondicional Deus me ama Ele está sempre de braços abertos Para mim Deus me ama Deus me ama Deus me ama Ele está sempre de braços abertos para mim Deus me ama Ele está sempre de braços abertos para mim Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou caído, se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor, sem o seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto E entregou o seu filho Para morrer em meu lugar Deus me ama Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama Ele está sempre de braços abertos Para mim Deus me ama Que o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos para mim Eu sou digno Do seu perdão A dor que passou, meu rei E meu senhor Sempre o adorarei com amor Filho do homem Me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Posso erguer Que o seu amor é tão grande E 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 o seu amor é tão grande Você sabe algo é tão grande Pensando que todo mundo é muito grande